É Roninho Mit, esse é o DJ Roninho Mitos Vai no baile do Cabelinha que ela aceita caxereca Vai, cai, 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 perereca Vai, cai, 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 perereca Vai, cai, 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 perereca Vai, cai, 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 perereca Vem fuder com a nossa tropa Vem a esse é o papo, eu vou te comer gostoso Atrás de um bom desgovernado Fica de quatro, toma peru Fica de quatro, toma peru Fica de, fica de, fica de quatro Fica de, fica de, fica de quatro Fica de quatro, toma peru Fica de quatro, toma peru Montana dos fluxo, caralho Foi na rua da escola que eu encontrei com ela Foi na rua da escola que eu encontrei com ela Não perdi o meu tempo, já comi essa xereca Eu perdi o meu tempo, já comi essa xereca Eu perdi o meu tempo, já comi essa xereca Eu perdi o meu tempo, já comi essa xereca Aí, é o baile, é o baile, equipe é o baile, aí Cai com o bundão pra tropa dos cartão clonado Zona, suca, pau, redondo, sol menor Dois quatro quatro Cai com o bundão pra tropa dos cartão clonado Zona, supar, que bolônia, sol menor Dois quatro quatro Cai com o bundão pra tropa dos cartão clonado Zona, supar, a isóptica, sol menor Dois quatro quatro Escolhe onde tu quer me dar Tá indecisa essa novinha Ela quer mamar na rua da escola O mamar no capelinho Ela cai pro bico, vem sem medo Me mamar no capelinho DJ Rony e o Mythos Rony é pra tomar